Eu baixei todos os mods, esse daqui é o Crazy Craft A gente tem nesse modpack mod de robô, mod de mutante, mod apelão, mod apelão comparado com mod apelão Mod de bicho muito forte e sei lá o que que é isso daqui Com mais de 350 mods nesse modpack, o maior desafio de hoje é a gente não ficar distraído com tanta coisa nova Já o seu desafio é não dormir nesse vídeo Porque se for dormir, primeiro tem que se inscrever e deixar o like Assim você sempre vai ser notificado quando eu postar mais videozão como esse Hoje talvez o mundo acabe, literalmente, não tô nem zoando Porque a gente tá jogando Minecraft Crazy Craft Crazy Craft, ele é um modpack que tem literalmente tudo Que que é isso? Como que eu quebro? Quebre logo logo Ah, é só clicar com o direito, saquei, ótimo Esse modpack aqui, ele tem literalmente todos os mods que você pode imaginar Inclusive, nossa, olha ali em cima na esquerda Quem sabe, sabe o que que nós tá jogando aqui A premissa do Crazy Craft é literalmente instalar todos os mods possíveis e imagináveis Das coisas mais apelonas, divertidas e engraçadas Tem robô, trabuco, cavalo marinho, alienígena, ET nesse mod É sério, tem literalmente de tudo Tem tanta coisa que eu não sei como que esse modpack aqui tá rodando Eu tentei colocar shaders nele por mais ou menos ali umas duas horas Mas não tava indo nem ferrando, porque o negócio só crachava Pra você ter noção, esse modpack aqui, ele cracha só de você trocar as binds Ele crachou umas quatro vezes comigo, até eu conseguir colocar todas as binds que eu uso O negócio aqui é muito perigoso, o mundo pode parar a qualquer momento E um dos mods que tem aqui, se você der uma olhada Ah, tem até o Botânia, mas olha aqui Chaos Awakens, que pra quem não sabe Esse daqui é o port do Hora Spawn pra versão 1.16 Então tem coisa do Hora Spawn aqui É sério, eu tô muito animado pra jogar esse modpack, vocês não tem noção Ah, e olha só como que é as cavernas, parece jujuba Oi, o mundo vive crachando Tem uma aranha tunada ali, foge o Logolow É sério, é impossível eu jogar isso aqui no Hardcore Porque nesse vídeo, talvez eu bata o meu recorde de cometer não vivo Mas já temos ferramentas de pedra Eu quero, primeiramente, encontrar alguma estrutura Que é o que não vai faltar aqui Porque enquanto eu tava testando Só na brincadeira, eu já tinha entrado numa vila E nessa vila tinha um baú com uma espada que causava 40 de dano Uma espada, 40 de dano numa vila Eu quero ver se eu encontro essa espada de novo Mas pra isso eu preciso de comida Eu vou andar até encontrar uma estrutura E tem uma coisa muito divertida nesse modpack aqui também Mas é isso daqui Uou, Logolow, Genomorph Mas a gente tem o mod do mutante aqui A gente pode trocar de forma Olha só, eu tô com dois coraçãozinhos Eu sou um bicho feio Crazy Craft é uma experiência Você não vai querer perder um segundo nesse vídeo Porque senão alguma coisa bizarra vai acontecer A primeira coisa que eu quero encontrar aqui é uma cama Só pra eu não ter que ficar acordado de noite Porque com certeza vai nascer as coisas mais proibidas do universo à noite aqui Aqui tem dois baúzinhos Quatro baú na verdade Ótimo, me dá todo o dinheiro isso daqui Isso, Cabeça de Esqueleto Mano, esse modpack é maluquice Esse é um modpack onde você ganha muito do dinheiro andando Você tem que andar e abrir baú nesse modpack Se você quiser ficar rico Oi, bicho feio, você é da onde? Ah, você é do Orispa Tome, vai começar a dar um tome aqui Uou, o bicho aqui tá muito doido Eu posso virar ele, me deu esmeralda, obrigado Me parece que aqui o mod do Orispawn já tá atualizado o suficiente A gente tem as formiguinhas e também a dimensão das formigas lá de mineração Quem sabe, sabe Mas esse modpack é muito quebrado, mano do céu Eu quero ver se eu consigo chegar numa daquelas Que aquilo lá é o que vai dar o dinheiro infinito Mas tem uma cama aqui primeiro? Cama não tem, mas tem lã Que é praticamente a mesma coisa Vamos pegar a madeira dessa casa Comete não vivo nesses bichos Cozinha a comida que eu já consegui E vamos dormir Porque amanhã a gente tem que arranjar uma bolsa Só pra te dar uma ideia O Minecraft normal, se você olhar aqui na direita Tem a página de itens dos mods Normalmente é 29 a 30 O Minecraft normal, então tem 29 a 30 páginas O modpack, que na minha opinião Depois de jogar 4 anos O modpack grande Seria ali de umas 70 páginas Até umas 100 Modpack grande, tá? Bastante tempo pra você jogar ele inteiro A gente tem 240 páginas de mods Isso é tão ridículo Que eu não sei como que esse jogo aqui tá rodando Mas vamos focar no objetivo O que eu quero agora é uma bolsa Pra isso eu tenho que meter não vivo em vaca Ou encontrar couro de alguma forma Eu preciso de mais 3 pedaços de couro Num bioma de floresta com certeza vai ter vaca Deixa eu parar de bobear e fazer um balde aqui Caso eu precise fazer algum MLG Olá villager, tudo bom? Tome Aqui a gente tem o mod de pegar o villager na mão Ui, encontrei uma vila Aqui vai ter... O que que é isso? Tem o cachorro na cabeça do porco Ô porco, me dá esse chapéu Esse é o modpack Onde você olha pro lado Tem uma coisa muito mais legal Do que tudo que você descobriu até agora O pato feio O pato feio Waste, tome, obrigado Deixa eu pegar isso daqui no inventário E eu tinha visto no mapa Uma coisa muito importante pra gente Não é essa vila que tem comida Opa, 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 opa Abelhinha, abelhinha Mil perdões, abelhinha Mas eu preciso cometer não vivo em você Isso daqui quebra o jogo Eu tenho quase certeza Cadê? Abelha Vira abelha Vira abelha, Logolou Vira abelha A gente pode voar com essa abelha agora? É um voo lixo Mas é melhor do que nada Voa, Logolou Porque tem muita estrutura aqui Que nasce no ar E também é bem mais rápido Nossa, mas a abelha voa muito lixo, mano Eu tenho que ficar apertando espaço Ah, Logolou Eu tenho que achar alguma coisa Que voa um pouco melhor que essa abelha Ela voa muito mal Mas obrigado Eu já consigo visitar essas ilhas voadoras Que tem dinheiro infinito Armadura quase incompleta de ferro já Sem ter que fazer nada Uma espadona Cap Três diamantes Uma carta de uno reverso Meu Deus do céu Isso daqui é um acessório Que ele me deixa refletir dano Pra quem comete dano em mim Esse modpack Não tá de brincadeira Que que é essa casona verde aqui? Nossa, eu tenho que ficar spamando A barra de espaço É uma estrutura do create Que me deu alguns couros Me dá uma coisa boa? Tinha muita coisa boa Principalmente na forma de comida Então eu decidi ficar nessa casa Até o final do dia Pra eu me organizar Me vê a minha primeira bolsa Joga tudo minhas coisas aqui dentro E vamos continuar a nossa aventura De pegar as coisas dos outros Sem permissão Oi, abelha gigante Deixa eu te fazer um teste Você é do Chaos Awakens E você voa Eu consigo voar Quando eu fizer o Morph em você? Ela tem o mesmo voo lixo da abelha Só que eu tenho um pouco mais de vida agora Então tá bom Porque agora Eu quero primeiro Olhar o mundo por cima E segundo Visitar uns negócios Que tem lá em cima Que eu acho que tem dinheiro Essas ilhas voadoras Não tinha nada Mas aqui tem um villager com um chapéu E eles também não tinham nada Só um pouco de comida Então eu peguei eles E parti pra minha próxima estrutura Logolou a abelha Logolou a abelha Esse é o terceiro dia Mano, essa abelha é muito ruim de voar Eu queria alguma coisa Que me desse o voo do Creative Mode Mais um Dima Mais um Dima Um pouco de ferro Mais lã Outro Dinamund Mais coisas boas Mais um Dinamund Olha, eu já tô com seis Mas eu vou guardar Porque eu quero pelo menos oito Ferro, oito ouro e oito Dima Eu vou gastar eles tudo na minha bolsa Porque como esse daqui é um modpack De você achar o dinheiro na rua Quanto mais espaço de bolsa eu tiver Melhor Pra eu trazer mais dinheiro pra casa Opa, opa Eu achei os pets de inventário Eu achei os pets de inventário Eu tenho que ir nessas ilhazinhas Vamos lá Aqui a gente tem um Blaze Ah, eu posso virar um Blaze Tem um Blaze ao contrário Um Blaze eu acho que é o voo do Creative O Blaze eu vou do Creative Mode Isso E tem os pets de inventáriozinho Mano, isso daqui é muito quebrado Eu nem falei Mas a gente tem missão aqui também Nossa, é muita coisa A gente vai tá fazendo essas daqui Que são as primeiras Mas calme-se Esses pets de inventário Tem um milhão deles diferentes Alguns são mais úteis que outros E quando você clica Eles te dão algumas coisas especiais Esse daqui é meio podre Vamos virar um Blaze E ver se a gente tem o voo do Creative Mode Isso Uhul Logo logo virou o Great Scott Vai ter partícula feia na tela Mas eu tenho o voo do Creative Mode Olha só Consegui outra Uma vaca roxa A vaca roxa da regeneração de vida E enche baldes vazios com lava Ih, vaca roxa Aqui a gente tem o quê? O Pac-Man O Pac-Man come automaticamente pra mim Não tem que comer mais E quando eu clico nele Me dá um super boost de dano Eita Esse é o Crazy Craft Onde o logo logo virou o Great Scott Achei mais um pet de inventário Esse daqui é a cela Eu posso andar em qualquer mob com ele Eita E o último pet de inventário que tem por aqui É uma bruxa invisível Junto com um guest Esse daqui só joga Fireball Novo objetivo Eu preciso encontrar um pouco de ferro Pra eu terminar ali A minha mochila de ferro Duas moças douradas Eita Lulu Vai castelo do Rei Goblin Aqui tem um boss Obrigado Mais um trinquetezinho Esse daqui é um imã Eu só vou abrir o baú E sair correndo mano Eu quero o dinheiro dos caras Ah, mas eu sou um Blaze Então os bichos não são hostil comigo Porque eu sou um bicho hostil Nossa Blaze talvez seja o boneco mais OP do game inteiro Maçã dourada e um pouco de ferro, justamente o que eu preciso Pouco de ferro, maçã dourada, um osso Bloco de esmeralda e bloco de ouro Esse é o modpack do dinheiro que você consegue andando pra lá e pra cá Uma coisa que eu quero fazer bastante nesse modpack também é construir Porque faz tempo que eu só tô jogando os desafios que tem as coisas estranhas, limitação Eu não consigo construir casinha e eu quero construir casinha hoje Vai de base, Iron Golem Consegui todos os itens que eu precisava pra fazer o upper gauge na minha mochila Essa é a de ferro, essa é a de ouro E agora a gente vai fazer até a mochila de diamante Essa é a melhor coisa pra fazer agora no começo Porque recurso não é o problema nesse modpack O maior problema é espaço de inventário Próximo objetivo, a gente tem que encontrar um lugar mais ou menos interessante Pra gente fazer a nossa casa E por mais ou menos interessante, eu quero um lugar meio plano Oi Villa de Pillagers, vocês me odeiam ou não? Não me odeiam, obrigado, deixa eu pegar todo o seu dinheiro então Ih, Lugolou, tá na casa dos homens Lugolou e cinco Pillagers na mesma casa O que será que vai acontecer? Essa Villa de Pillagers aqui é bem boa pra conseguir comida Vou ficar aqui e vou pegar tudo que eu consigo Já abri cem baús diferentes Embaixo desse Spawner aqui pode ter um loot bizarro Olha, ferro bom E a dica é você ir pegando tudo mesmo Porque uma hora ou outra você vai precisar E daqui a pouco a gente vai fazer armazenamento automático Então pega tudo pra guardar depois Vamos pra próxima estrutura Oi Waste Tommy, oi Blocos de Ouro Encontrei uma Battle Tower com um trilhão de reais dentro dela E como eu sou um mob hostil, nem tá spawnando as coisas do Spawner Os Spawner tão parados E o que spawna de vez em quando tá nem aí pra mim Mano, o Blaze é muito apelão nesse modpack, eu nem sabia disso Achei um bioma que nasce um monte de pet de inventário Olha isso daqui, é um baú Encontrei um polvinho, um pet escudo Pet mesa de encantamento Pet lua Pet ovelha Coloca um chapéu de galinha na cabeça do Blaze Pet lua de novo Pet o selote, esse que eu queria Ele me dar visão noturna quando tá no meu inventário Ihuuu Ele tem que tá na minha barra ali É, enquanto ele tiver aqui eu vou ter visão noturna Porque como a gente não tem shaders aqui Quando eu for na caverna eu vou conseguir ver tudo agora Porque eu tenho visão noturna infinita Eu só tenho que tá com esse negócio na minha barra de inventário Perfeito Pet galinha, eu só vou terminar de pegar os que tem aqui perto Pet iron golem Pet ovelha de novo Pet portal do Nether Tem de tudo aqui E eu acho que esse lugar aqui é perfeito pra eu começar a minha casa Porque a gente tem uma vila Um lugar semiplano Que vai dar pra eu construir tranquilamente E uma floresta com muita árvore ali na frente Porque eu vou precisar bastante de madeira Eu vou morar aqui Primeiro deixa eu limpar a mara E colocar uns baús e começar a minha base Esse espaço aqui tá perfeito Primeira coisa que eu vou tá fazendo É já setar o armazenamento automático aqui Do Simple Storage Network Porque a gente vai precisar dele bizarramente Olha só o tanto de tralha que a gente já pegou E a gente não pode jogar nada fora Porque vai que um dia a gente precisa de alguma coisa E a gente não tem essa coisa Então a missão de hoje é armazenamento automático Picareta de diamante Porque eu tenho que minerar redstone Que é a última coisa que tá faltando pro meu armazenamento automático Falta redstone e mais ferro Então eu vou tentar dar uma minerada por isso Pra que minerar se eu encontro as coisas em baú E os bichos não são hostil com blaze Achei uma caverna Minerar nesse modpack é difícil Porque tem muito minério que você não precisa pegar E se você pegar você se distrai Eu quero a redstone 90% dos minérios que tão aqui É coisa de mod de máquina Então não precisa pegar O que eu tenho que pegar são os minérios vanila E alguns específicos O spawner boladão com um baúzão embaixo Mais um baú tunado Uou Faltei Completei a armadura que eu tava faltando Tem tanto mod de minério Que não tem mais redstone nesse mundo Uma carça mega upada E achei o que eu precisava Maravilhoso Me dá redstone Posso voltar pra casa Depois eu termino de minerar aqui Eu só quero fazer o meu sistema de armazenamento Ah eu sou um blazer Eu tô mudando a água Ganha um capacetinho aqui do Leprecão Meu Deus Mais um acessório já Isso daqui é minério de Dima Oh oh Minério de Dinamonts Obrigado Eu falei que não ia minerar Ah não Mas é só um pouquinho de coisa Isso daqui é somente o necessário Dinamonts Chega Locolou Vamos voltar pra casa Eu realmente tenho que fazer O meu armazenamento automático Que eu já tô sem espaço de inventário Pois zumbi tudo bom Tome Mais Dima Oh oh Chega É impossível Não é de modpack Você fazer qualquer coisa E não ficar distraído Achei diamante enquanto eu tava saindo Achei uma caverna cheia de minério Olha isso Sem distrações Vamos fazer armazenamento automático Não Tá faltando quartzo Ah Eu tenho que pegar aqui Nesses baúzinhos dos pet Tem Uma pixie roubou meus pão Peguei eles de voo Isso daqui é o quartzo necessário Encontrei em um baú só Esses bichos ficam roubando As coisas do meu inventário Esse daqui é o inventário Esse daqui é o root Eu só preciso fazer os cabos E a última coisa É um trilhão de baús Deixa eu fazer uma coisa Semi bonita aqui E pelo menos esconder Esse armazenamento Porque eu tô com medo De um boneco vir aqui Estourar tudo E a gente perder nossos itens Que nem um tal de Witherstorm Por aí E já que eu tenho também Me vem uma picareta de diamante E diamante nesse modpack aqui Não tá nem perto De ser endgame Diamante aqui é mais ou menos Um pouco pior do que ferro No vanilla Pra você ter noção Agora com o armazenamento automático Joga todo um trilhão de tralha Que eu tenho aqui E a gente pode começar A dar uma brincada mais séria No modpack A gente tem aqui as missões E nessas missões A gente tem a página inicial Que tem alguns objetivos aqui Que já são difíceis Mas é pra gente ter uma noção Do que dá pra fazer aqui E a gente tem o modo de desafios Que ele dá os itens mais endgames De alguns dos principais mods O nosso objetivo pra esse vídeo Vai ser tá completando Alguns desses objetivos Só que pelo que eu tava vendo Tem aqui alguns mods No caso desse por exemplo Que eu quero fazer um vídeo só dele Então a gente não vai mexer Em certas coisas aqui Mas outras dá pra gente quebrar sim Eu quero muito descobrir Se eu consigo ir pra dimensão Das formigas Como que é? Parece que a gente tem A dimensão da mineração Com a formiga vermelha A dimensão da vila Com a formiga colorida E a dimensão de cristal Essas são as que tem até agora Entendi Completei as missão aqui Só pra dar o checkzinho A gente liberar essas daqui E ser capaz da gente completar ela Além aqui do out spawn O port dele pelo menos A gente tem o outro mod gigantesco Que é o Levenide Quem conhece esse mod aqui sabe mano Mas aqui ó Tem umas espadas que causam 60, 80 de dano Olha isso aqui que causa 40 de absorção Mas isso é um endgame Muito distante Quem sabe nos 500 dias Se você deixar o like E se inscrever Pra sempre ser avisado dessa série Por enquanto Eu quero mexer com um mod Que eu nunca mexi antes Esse se chama Colossal Storage Como que eu faço isso Eu preciso de um quadrilionário De obsidiana e madeira Eu já vou ter que voltar Pra caverna Deixa eu então pegar meu ocelote Colocar peixe no meu inventário E vamos caçar Aquela caverna Que eu tava até agora Deixa eu virar um bar Realmente parece uma festa De tanto minério Que tem aqui Mas quase tudo isso Que tá na sua tela Que você tá vendo É pra mod de máquina E a gente não vai usar quase nada Eu só quero os do Vanilla E talvez se eu achar Gober Ah mas Gober Eu não consigo pegar agora Uh Que que é isso? Broken exterior Ah é o mod da máquina Lá do Doctor Who Dá pra entrar nesse negócio Eu consigo pegar? Pega o treco Deixa eu salvar esse negócio aqui Com o waypoint E depois a gente volta Mas eu acabei de encontrar Lava aqui Que eu preciso Olá diamantes Olá caramão Uou Formiga vermelha Essa daqui é a formiga do Ori Spawn É ela Formiga vermelha Lixo Como que eu entro aqui? Eu tenho que clicar com o direito nela Uou Eu entrei na dimensão Oi Essa daqui é a dimensão de mineração Do Ori Spawn Uou Quantos minérios Olha tem um dinossauro Tudo bom dinossauro Tome isso daqui Eu quero poder virar você Ihu A gente tem missão aqui Nessa dimensão Não é mesmo? Cadê? Aqui pra baixo Eu preciso achar um Hércules Beetle E conseguir um martelo dele O que que é isso? Sunstone Ori Obrigado Dá pra fazer coisas extremamente apelonas? Não O que eu lembro do Ori Spawn É muito pouca coisa Porque quando eu assisti isso daqui Eu sabia o que tava acontecendo Eu era muito pequeno Então isso daqui É quase tudo novo pra mim Para de nascer Isso daqui eu quero diamante O que eu lembro é que tem uma dimensão Que é literalmente Árvore de bloco de diamante Aquela é quebrada Eu ficava doido Quando eu vi ela em vídeo Eu era criança Mas eu não sei se ela tá aqui Ah isso daqui é um bloco Que eu tenho que pegar Pra fazer uma missão Tome Pega essa madeira Completa uma missão também Aqui do mod Uma aranha me dropou um livro Encantado com encantamento lixo Vamos ver o que mais tem aqui Um trilhão de bloco de osso Agradeço muito Uma madeira diferente Da primeira madeira que eu peguei Tem uma missão que precisa pegar Uma de cada uma dessas flores E essa é a última madeira Que tem nessa dimensão E eu andei mais um tempinho Na dimensão da mineração Pra ver se eu encontrava Um boss daqui Eu acho que tá aqui dentro Porque ele é um bicho tipo árvore Então faz sentido ele tá aqui Eu consigo subir aqui em cima Uou Aqui tem dinheiro Ah só tem madeira ali Aqui o boneco Ele tá ali embaixo Deixa eu ver se eu consigo voando Com o Blaze Sem tomar dano Uou Ali ó Tome Tome Só que o Blaze Vai ter um buff de defesa Muito forte Eu tô dando 10 de dano Com a minha espada de ferro Caramba É muito bom ser Blaze Tome Completei a missão Eu não completei a missão Porque antes eu tinha que ter completado Essa missão aqui da florzinha Ah tá faltando duas Deixa eu procurar elas Daí eu tenho que procurar outro boss desse Essa daqui é a primeira flor Que tá faltando Ô louco Essas torres são do Ori Spawn ou não? Eu acho que não são Na minha cabeça Procurar por uma flor laranja Seria bem fácil O único problema É que eu não fazia ideia Da onde a última florzinha nascia Eu descobri qual a mod Essa estrutura é do Create Não sei porquê Mas tá nascendo coisa aqui Só não tá nascendo a florzinha Que eu quero Não é essa florzinha aqui A última que tá faltando Completei uma missão Consegui um ovo de aranha vermelha Olha o Lucky Block de Gober Quem assistiu Witherstorm sabe Como que a gente vai fazer Pra conseguir uma armadura Muito forte nesse vídeo Até que depois de 14 trilhões de anos procurando Como que eu encontro Um treco desse? É uma fortaleza de pilas Mas eu não tenho a flor Que eu quero encontrar Como é bom ser Blaze Nada que me perturba Né? Evoker lixo Ó lá ele vai me dar o totem Tome e hu Mano chega a ser engraçado Que eu encontrei tudo isso daqui Antes de eu conseguir encontrar A bendita da florzinha Que eu quero E também eu liberei aqui o Vex Cadê ele? Eu tenho certeza que esse bicho aqui Pode voar Eu acho que ele causa mais dano Do que o Blaze Não é mesmo? Ah o Vex tem o voo da abelha Que você tem que ficar apertando espaço É só o Blaze que presta Pra voar mesmo Esse castelo aqui é muito bonito Mas não tem muito dinheiro não Vamos voltar a procurar A bendita da florzinha Achei uma vila Mas não achei a florzinha Eu acho que é isso daqui Você vai pegar no inventário Isso Completei Agora posso encontrar o daquele bicho feio Que eu cometi não vivo Eu achei um segundo do castelo do Spillager Se a gente cometer não vivo nesse bicho aqui É pra gente conseguir Completar mais uma missão Tome lixo Eita ele causa um dano bom em Tome A missão não completa nem ferrando Tá ótimo Só tem que esperar ficar de noite então Porque eu vou considerar a missão como completa De noite é pra nascer um besouro gigantesco Em algum lugar dessa dimensão Eu tenho que cometer não vivo nele Opa, opa, opa Achei É essa coisa aqui O tamanho da gaba Eu não tome Quanto de vida que ele tem 200? Nossa E eu causo 2 de dano nele Meu Deus O bicho buga a minha tela Que que é isso? Eu preciso de um arco Uou Eu acho que esse é um dos mobs Que eu preciso ter 4 trilhões de vida Pra sobreviver a ele Não é mesmo? Se eu tivesse um arco Ia facilitar Eu consigo acertar bicho Ele não me acerta? Não Oh, mas eu seguro um hit dele Nasceu um outro aqui Eu consigo fazer um perturbar o outro? Mano, ele tem 250 de vida, velho Nossa Eu tenho que estourar uns creeper Perto dele, quer ver? Opa, ele tá tomando dano Pra alguma coisa Tem alguma graminha aqui embaixo? Tá dando dano nele? Isso, fica aí, meu filho Eu vou esperar Tem alguma grama que tá dando dano nele Perfeito Olha lá A vida descendo Parou de levar dano Ele tá com 80 só de vida aqui Eu acho que eu consigo fazer assim, ó Ia, desce Ai, depois sobe Esse boneco aqui é praticamente um boss Se eu for rápido o suficiente Eu consigo descer aqui Isso, tome Lixo Ihuuu Eu consigo um martelão Olha, ele me deu aqui o olho do tigre Eu consigo fazer equipamento com esse negócio Mas ele só me deu dois E é ruim Mas ele me deu um martelão que dá 15 de dano Eu vou cometer não vivo com o outro Com esse meu martelão gigantesco Agora só um tome na cabeça Leva martelada Última martelada Tome Isso Obrigado Ele é garantido dar um martelão? Ele é E dá um dima toda vez Obrigado Ah, mas eu não ganhei outro olho Tá bom Tem um upgrade que dá pra eu fazer com esse martelo Senhor amado Ele causa 65 de dano E ele também é crafting da Big Berta Olha, a Big Berta tá aqui Eu não sabia A Big Berta tá aqui já Só que não tem como obter Porque todos os bichos que dropam as coisas dela Não estão adicionados ainda E esse martelo aqui Ele joga os bichos pra cima Olha só Tome, tome, tome E a mesma velocidade da espada Então ele é muito bom Encontrei um capacete muito melhor do que o que eu tenho agora E mais um bicho dourado aqui Ah, vai ir The Base, filho Vai ir The Base Peitoral de diamante Uma calça melhor do que a calça que a gente tem agora E um capacete ruim Vamos voltar pra casa que eu já explorei o suficiente E consegui um upgrade de espada Antes da gente sair daqui Deixa eu aproveitar que eu tô mega forte Cometendo um vivo No Rei Goblin aqui Que ele é um boss Eita, o bicho foi pra Narn E tome dano de queda E tá ali dano de queda no bicho Esse machado é muito divertido Ele joga os bichos pra Narn Pra sair daqui Eu só preciso encontrar outra Daquela formiguinha vermelha Que fica nos minérios de Dima E clica nela Aqui, tome Clica nela com a mão vazia, não é mesmo? Aê, voltemos Ih, mas eu sou o Blazer Quase colher na água Eu tô muito longe da minha casa Isso daqui é um porco Maçã dourada Ele dropa maçã dourada pra gente, porco? Tem uma maneira da gente levar mob Mas eu acho que eu não tenho os recursos pra fazer Deixa eu então cometer no vivo E se eu encontrar outro desse daqui Eu vou ver Mas eu acho que ele dropa coisa dourada Ah lá Tome, ele dropa as coisas douradas Eu sei que tem uma vaca de maçã dourada Eu queria encontrar essa Eu encontrei a vaca Só que só tinha uma Cadê? Não tem outra não aqui pra eu reproduzir? Pior que não tem Deixa eu só confirmar Ela dropa maçã dourada, né? Ela dropa Eu tenho que fazer uma farm delas E depois de ver um monte de coisa estranha Eu decidi por um plano novo Eu vou voltar pra casa Só que um pouco mais devagar Aí se eu encontrar uma outra vaca de maçã dourada Eu vou colocar a wheystone E guardar o lugar dela Pra eu vir reproduzir E conseguir um quadrilhão de maçã dourada Cê nem é lixo Vou de base pra Narn Tem um bicho aqui que tem 200 de vida Esse Vexonite Aqui é o bicho lixo Eita Eu tanco, tá safe Nossa, ele dropa um milhão de dinheiro Vamos voltar pra casa Eu tô ficando distraído Achei um daqueles boas árvores Dessa vez ele é de espruço O meu martelo tá mais forte que nunca Espruço não, a caça, louco louco Tome Eu amo o modpack de andar e ganhar dinheiro Foi esse clope que eu encontrei na cabeça Leva a mão na cabeça Nossa, minha espada tá muito legal Minha parte favorita é que ela joga as coisas pra cima Tome Ô, na moral, na brincadeirinha Na brincadeirinha Eu acho que dá Eu acho que dá Eu acho que dá Eu sou um blaze Lixo Não, logo, logo Foge logo, 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 logo O raio desse bicho que é muito forte O resto não é Tome, tome Chega de distrair Eu tenho que voltar pra casa Encontrei no caminho de poça Um motivo pra eu ter saído de casa Pela primeira vez Que era obsidiana Eu fui numa dimensão inteira Só de distração Deixa eu pegar esse obsidiano E voltar pra casa Achei um porco de cenoura no caminho Uma vaca peluda Esse era o nome dela Vaca peluda Achei um mega bioma de mega árvores Um phantom fossilizado Mas nada de encontrar Uma vaca de maçã dourada Uh, encontrei um buraco aqui Com abelhas É impossível você não se distrair Nesse modpack Deixa eu voltar pra casa E me organizar Voltando ao objetivo inicial Que eu me distraí Há 400 trilhões de dias atrás Eu quero fazer 25 desse bloco aqui Eu não tenho obsidiano o suficiente Acabou Eu tenho que minerar mais Ah, logo Mas isso daqui é pra ser um baú Como que eu uso isso daqui? Tem que fazer uma outra peça Pera aí Esse daqui é o núcleo Aí eu clico nele Ele abre Como que é? Alô, parece que isso daqui Nossa É um baú gigantesco A pergunta é Isso daqui consegue se ligar Ao meu sistema de armazenamento? Deixa eu completar a missão Que a missão precisa Que eu craft 25 Eu só fiz 17 até agora Vamos encontrar mais obsidiano Eu vou descer nas cavernas Vamos lá Eu só preciso de mais um quadrilhão de obsidiano Pra fazer um mega baú gigantesco Consegui um quadrilhão de obsidiano Fiz mais um quadrilhão do baú E montei mais um do mega baúzão Mano, esse bode é muito engraçado Olha isso É um baú gigante que abre E ele guarda as coisas aqui tranquilo A pergunta é O armazenamento automático se conecta nesse treco? Vamos descobrir agora Não Ah, peraí Esse daqui é o core Ele funciona Peraí, 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 peraí Ele funciona Esses negócios estão dentro do baú Se liga Nossa Vamos voltar pro lugar original então Só que o segredo é o corezinho aqui Essa parte aqui de cima Que tem um círculo azul Consegue ver? Volta esse daqui pro lugar original dele E agora a gente tem que mudar isso aqui de lugar Remonta de uma maneira diferente E agora isso daqui é pra estar conectado Se a gente olhar aqui embaixo Ele tá conectado o bloquinho Então tá funcionando Só pra confirmar A gente não tem nenhuma waystone dentro do sistema agora E se eu jogar dentro desse baú Ele vai encontrar elas Ah lá Esse baú gigante tá ligado no sistema Agora que o nosso armazenamento já tá resolvido E a gente tem um baú mega gigantesco Talvez isso daqui não dure até o final do vídeo Eu tenho que fazer um baú maior Vamos continuar completando as missões aqui do tutorial Todo esse tempo a gente só fez duas até agora Tem algumas bem mais fáceis E o que vai estar nos beneficiando mais São os villagers Pra isso eu preciso conseguir um monte de areia antes Oi caranguejo Queima quatro packs de areia Eu tenho que esperar agora Como um porco cenoura Me vê alguns trocadores E alguns amigos extras Olha tem um porco aqui com chapéu Me dá esse chapéu E por enquanto eu só quero alguns poucos villagers aqui Tem esse flecheiro pra gente ganhar dinheiro Um pra comprar comida e outro pra comprar machado Esse da comida aqui é só pra resolver o nosso problema por enquanto E também porque eu acho que é muito conveniente comprar comida dos villagers Ele nos vende porco A melhor comida que ele pode vender É maravilhoso Esse amigão aqui tá vendendo machado de ferro Eu vou usar porque agora eu tenho que cortar um quadrilhão de madeira E esse daqui foi o motivo de eu ter escolhido morar aqui Por enquanto isso daqui tá bom de madeira né Ah como eu adoro o capitalismo Agora que a gente tem comida infinita Vamos resolver o problema da falta de recursos E por falta de recursos eu quero dizer que a gente ainda tá muito fraco A nossa armadura tá metade de diamante, metade de ferro E eu quero uma armadura boa Por isso que a gente vai tá fazendo a armadura de gober Tem um milhão de armaduras diferentes nesse modpack aqui Só que pelo que eu tava olhando Sem a gente ter que fazer alguma craft extremamente longa Ou derrotar um bicho extremamente quebrado A de gober é a melhor opção que a gente consegue Ou é isso ou a gente fica 40 trilhões de dias mexendo Até conseguir o supremium aqui do mystical agriculture E mesmo assim é muita craft depois Porque as mais potentes são essas aqui do Levenide e do Orispawn Só que mano isso daqui é muito longo pra gente chegar lá Pra você ter noção, o começo da craft você tem que misturar diamante com netherite Então é uma coisa um pouco fora de questão Mas também só isso daqui você se torna imortal Só que pra gente começar a mexer com o gober Que é a armadura que a gente vai fazer Inclusive a gente vai ter que conseguir estrela do nether Mas eu tenho um plano A gente precisa de pelo menos uma picareta de netherite Só que eu não vou fazer uma picareta, vou fazer um laser Bora fazer um laser desses daqui cabuloso Mano, porque ele é muito tunado Ele é muito tunado, vocês não tem noção Os três aqui são a mesma coisa O mark 1, o mark 2 e o mark 3 A única diferença é o visual dele e o que você quer Vamos então começar a puxar a craft e ver se a gente tem tudo que é necessário E diz que a gente tem tudo Ah, ihuuu, laser Esse negócio aqui é quebrado Mas também o que não é quebrado nesse modpack? Tem um baú de obsidiana atrás de mim O que você tava esperando? Além do laser, você tem que fazer uma mesa de modificação Pra você conseguir melhorar o seu laser E daí você tem que fazer os upgrades E agora eu tenho que ver como que eu vou carregar esse negócio aqui Deixa eu ver quais os modos A gente tem um mecanismo aqui Ah, a gente tem Atomic nesse modpack? Eu nem sabia Ah, mas esse laser é bem melhor que Atomic O mecanismo é bom por causa do gerador dele Mas eu tenho Thermal Foundation aqui Que daí eu consigo carregar o bagulho no meu inventário Pior que eu acho que não Me dá três segundos, vou estudar os mods que tem aqui E depois de bastante pesquisar os mods Eu encontrei a resposta que eu precisava Vai ter que ser tudo pelo mecanismo e energia aqui Porque não tem aquele itemzinho Que ele carrega enquanto tá no inventário Então eu vou ter que tirar o cubo de energia Colocar no chão, carregar o meu negócio e continuar desse jeito Então até me ver uma picaretinha nova aqui de diamante Que a gente vai precisar minerar bastante coisa agora Na verdade eu vou começar as craft aqui do mecanismo Vou ver quando eu paro e o que eu preciso pra fazer Mas é bastante coisa até a gente chegar lá O que eu quero pelo menos é esse daqui O cubo de energia de elite Porque dentro do nosso minerador aqui Ele consegue segurar um milhão de energia E o cubo de energia avançado Que é um time anterior Ele guarda um ponto seis milhão Então ele só vai dar uma carga a mais Por isso que eu preciso do elite Porque ele vai segurar seis cargas do nosso minerador Então eu tenho que chegar aqui Esse é o objetivo final E a gente começa tudo aqui Nossa, eu preciso de cobre e osmium Duas coisas que eu não tenho Lembra quando eu falei que eu não ia minerar minério de mod? Olha lá, tomei na jabiraca Eu vou ter que descer pra minerar agora Nada que o Logolow Blaze não resolva pra gente Tive que voltar pro Logolow normal O Blaze anda muito devagar Pera, 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 pera Tem um item aqui do out spawn Que a gente pode usar E parece que esse negócio aqui minera cabulosamente pra nós Deixa eu lá fazer ele Eu tenho que encontrar cactos Eu tinha encontrado um deserto Mas ele tá um pouco longe O bicho que nasce desse spawner Que dropa um trilhão de ouro Nossa, ele foi pra narnia Perdi, desapareceu Pega um pouco de cactos Me vê dois desse item aqui E vamos ver o que ele faz Parece que eu tenho que usar ele lá embaixo Eita, lá, o mundo trava Às vezes dá medo Eu desci até uma altura ok O que acontece? Eu... Quê? Alô, isso é permitido? Minecraft? Eu não estou reclamando Olha, Gober Deu pra pegar aqui com diamante Mas eu preciso da pequena de netherite Ah, não É com o Dima mesmo Aí depois eu consigo fazer a barra Olha, eles atualizaram Esse modpack aqui Ele na versão 1.16 Aqui você não precisa Quando eu joguei com ele Eu joguei na 1.21 Na 1.21 Você precisa de netherite Ah, então vai acelerar um pouco as coisas A gente vai conseguir armadura um pouquinho mais rápido Olha quanto que tem de Gober Gober é meio comum Ó, o que é isso? Uma formiga Ó, pera aí Essa formiga não vai pra onde? Ela é... Ela é... Thermite, Thermite O quê? É o mundo do cristal O que é isso? Sai daqui, bão de bicho lixo Não quero mais vocês Depois eu vejo o que é Oi, creeper com bolsa Dropa sua bolsa pra mim, creeper com bolsa Não dropou a bolsa E eu tenho mais um daquele negócio de minerar Só que eu acho que eu não vou abrir tão baixo não Eu tô quase no final do mundo Deixa eu subir um pouco e tentar de novo Porque os minérios que eu quero lá do mecanismo Eles não tão tão baixos assim Dá pra eu minerar um pouco mais em cima Vamos abrir mais ou menos aqui Eita Olha, ele abriu um porco Sei lá o que é aquele negócio ali É um modo doido E depois de um trilhão de anos minerando Eu finalmente consegui todos os itens que eu precisava Pra começar o mecanismo Mas eu confesso que eu não sabia a quantidade exata Eu só peguei mais ou menos baseado na minha experiência Até porque eu tinha utilizado quase uma picareta inteira de diamante minerando E isso é muito bloco de minério Mano, tem uma regra quando você estiver jogando modpack Principalmente modmáquina Que se chama Pega mais minério do que você acha que você precisa Se você seguir essa regra você vai ser feliz Confia na minha calma Mas agora vamos voltar pra casa Olha que sorte Eu acho que eu tô perto de casa ainda, não tô? Errou, eu sabia Deixa eu começar a parte do mecanismo aqui Porque a gente tem bastante coisa pra fazer Se você quiser um tutorial Eu fiz um desse bem compreensível Lá no vídeo dos 100 dias no CoizCraft Mas o mecanismo, o mod que a gente vai estar usando Luz de tecnologia Ele é um dos mais de boa Só que isso não significa que ele é simples, tá? Ele ainda é um pouco complexo Mas o essencial dele É que você coloca um minério dentro do outro Você entendendo isso, você entende o mecanismo inteiro E é isso que eu vou estar fazendo por um tempo Mas ele é um pouco longo Então eu só vou estar mostrando as coisas sendo feitas aqui Você começa com um gerador de calor Pega um balde de lava Faz um item chamado Metalurgic Infuser Faz um setup desse jeito Com o gerador de calor ali dentro Que a gente craftou Na Metalurgic Infuser Mistura carvão com ferro A gente vai conseguir ferro enriquecido Depois mistura carvão de novo Espera um pouco até tudo isso ficar pronto Pega o ferro enriquecido E coloca carvão dentro dele E a gente vai conseguir aço Vamos esperar isso aqui acontecer Achei uma poça de lava perto de casa Então vou pegar um monte de balde Porque isso daqui vai acelerar algumas coisas lá Você pode colocar a lava aqui dentro Que acelera um pouquinho mais a produção de energia Me vê outra Metalurgic Infuser Vamos derreter esse aço que acabamos de fazer E com o aço a gente consegue fazer os primeiros cabos Agora com os cabos eu consigo ter duas Metalurgic Infuser Uma eu vou estar usando pra fazer mais aço Pra conseguir mais cabo E a outra eu vou fazer o nosso cubo de energia Só que primeiro eu tenho que fazer um gerador Me vê uma câmara de enriquecimento Se você tem pouco recurso como redstone Que nem é o meu caso Vale a pena você fazer essa câmara aqui Porque ela vai fazer as coisas renderem mais E o nosso geradorzinho aqui tá sofrendo Eu tenho que ficar pegando lava Mistura redstone no ferro Espera as máquinas funcionar Mistura carvão no ferro enriquecido Que a gente vai conseguir mais aço Mistura redstone com osmium Me vê seis desses tablets de energia aqui E finalmente me vê três dos geradores de energia solar Tudo isso daqui foi pra gente conseguir Resolver o nosso problema de energia Mas isso vai durar até o final do vídeo Então tá safe Eu tenho que subir agora lá em cima E fazer os geradores de energia Sobe uns 45, 50 blocks Que já tá mais do que o suficiente Liga os geradores E pronto A gente não tem mais que ficar pegando lava Agora vamos começar a craft dos cubos de energia Ah mas o danamento automático Ele é excelente por causa disso Você só puxa as craft aqui E as coisas já vêm prontas Eu vou tá fazendo dois Pra eu ter sempre um carregado E o outro não Eu consigo já fazer o próximo? Não, tô fazendo pouca coisa Esse daqui é o avançado Ah, tá faltando misturar redstone e ferro Aguenta três segundos Eu também preciso gastar uns diamantes Aqui na câmara de enriquecimento Faz o meu segundo cubo de energia avançado E pra gente upar ele pro próximo nível Que é o que eu quero fazer Que é o de elite A gente tem que esperar o diamante ficar pronto Porque eu tenho que misturar ele no botão de redstone Coloca o diamante no botão de redstone E puxa essa craft Que a gente consegue fazer o elite energy cube Conseguimos fazer dois E a gente também consegue fazer o último aqui Que é o ultimate energy cube Mas ele ia demorar um pouquinho mais Ia ser uns quatro dias só processando materiais Aqui eu não tô afim de fazer isso agora Caso esses daqui não sejam o suficiente Eu faço um ultimate Nossa, mas ele carrega muito devagar Tá vendo ali em cima na esquerda? É um problema de geração de energia A gente não tá gerando energia o suficiente Essas máquinas não tão funcionando E o negócio não tá gerando energia o suficiente Eu tenho que fazer mais gerador Antes só deixa eu confirmar Que esse bagulho aqui carrega o meu laser, não é mesmo? Ah lá, ele carrega, ótimo! Passei mais um tempo fazendo umas crafts E vou conseguir uns upgrades aqui no meu sistema de energia Eu fiz uns upgrades nos cabos Pra eles transferirem energia mais rápido E conseguir mais alguns geradores de energia eólica Eu acho que agora vai bem mais rápido Pra carregar lá minhas baterias Melhorou bastante Deixa eu fazer os upgrades do nosso minerador Enquanto as baterias carregam aqui E vamos começar a gastação dos upgrades O primeiro que eu quero fazer É o de eficiência Esse daqui vai fazer ele minerar mais rápido E a gente só conseguiu eficiência 2 A gente tá sem recurso Vou ter que minerar com ele Eu quero também o de alcance Pra ele alcançar mais longe Eu acho que eu consigo chegar no tier 2 Isso! Tier 3 eu não consigo Eu não tenho esses materiais O upgrade de diamond é muito bom Porque tudo vai direto pro nosso inventário E por enquanto Esses são os que eu consigo fazer Eu vou ter que minerar um pouco Pra eu conseguir mais recursos Pra eu conseguir mais upgrades Mas esse negócio Ele é muito quebrado Olha só Ele quebra todos os blocos na minha frente Vamos deixar esses chunks aqui carregados E vamos numa excursão de mineração Pra ganhar dinheiro Eu vou cavar pra baixo Porque eu sou um blazer Eu consigo voar Fiz também mais 2 do item aqui Que quebra tudo E vamos lá descer Esse mod aqui Ele também é bem configurável Você consegue mudar quase tudo aqui Oi tardes Eu tinha encontrado você mais cedo Agora eu vou pegar todos os minérios existentes Na face do planeta terra Nossa Isso daqui minera gober Ô louco Tamo rico É isso Só que ele ainda tá bem lento Ele não tá potente No máximo que ele pode ser não Eu preciso de muita redstone Dos minérios vanila agora Eu tenho que caçar redstone só Esse modpack é maravilhoso Eu sou um blazer Com um laser Que minera as coisas Ha 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 Oi peguei minério roxo ali Nem sei o que é Só coloquei no inventário Se você juntar esse mod aqui Da mineração Com outros mods Como o nosso de bolsa aqui O laser tá colocando tudo no inventário Só que a bolsa Tá sugando tudo pra bolsa Então eu não tenho problema nenhum Com o espaço de inventário Porque tá tudo indo pra bolsa E isso não é nem uma das coisas Mais quebradas desse modpack Achei um mímico Que me deu Uma pantufa de gatinho Mais redstone Exatamente disso que eu preciso Outro mímico Que foi de base Em 3 hits Ah esse negócio aqui Ele aplica fortuna Não aplica mesmo Ah lá Ótimo pras coisas que eu minero Vou ganhar mais dinheiro ainda Ser um blazer Ajuda demais na hora de você minerar Porque só pode voar até o lugar E pegar as coisas Olha um boss Zumbi esqueleto Eita Ele vai dropar Nossa o bicho é muito forte Meu Deus Então meu amigo A gente tem que ficar aqui um tempinho Eita Ele vai acertar Se ele vai acertar Ele começa a não viver em mim Bicho lixo Aê Caiu no buraco O nível de defesa desse troço Quando você acha que você tá apelando Nesse modpack Você não tá Aparece um esqueleto Muito mais apelando que você Tome Olha ele me deu um peitoral melhor Do que o que eu tenho E é mesmo Ele é indestrutível também Ótimo que nem o outro Encontrei um baúzão Embaixo de um spawner Com uma espada de netherite Vampírica Boa Oi tardes Tudo bem Esse negócio aqui É muito mais quebrado Que qualquer coisa Que eu tô mexendo agora Se você acha Que esse laser é quebrado Espera até daqui a pouco Você vê o que eu vou fazer Vamos usar o nosso primeiro item Aqui do minerador Então pegar tudo isso daqui E partir pro próximo Olha eu encontrei A formiga vermelhinha Vamos pra dimensão Ver como que é minerar aqui Porque aqui os minérios Ficam soltos E agora que a gente tem esse laser É bem mais fácil Eu tô atrás de redstone E lápis lazuli Aqui bastante Olha é bom hein Ah tem um termite aqui Bicho lixo Deixa eu fazer um teste Eu quero usar um desse Miner's Dream Nessa dimensão aqui Ver como que é lá embaixo Se tem bastante minério ou não Vamos ver agora Eita Queria falar nada não Mas no overwatch Tem uns minérios melhores Tem mais minério também Aqui tem pouco Eu preciso focar bastante Agora em lápis lazuli Porque redstone Eu já consegui o suficiente Pros meus upgrades E diamante é claro Isso daqui é muito divertido Só que esse laser Ele ainda tá muito fraco Por isso que tá na hora Da gente voltar Eu consegui já Os materiais suficientes Deixa eu voltar e fazer as craft Eficiência tier 3 Eficiência tier 4 Eficiência tier 5 No nosso laser Alcance tier 3 Ele vai alcançar mais longe Esse daqui ele vai quebrar Em 3x3 Espera esse daqui derreter Essa daqui é Fortuna tier 1 Fortuna tier 2 E Fortuna tier 3 O nosso raio aqui Ficou extremamente Tunadex Só tá faltando alguns upgrades Ele vai chegar na sua forma suprema Só que pra gente terminar Esses upgrades Precisamos ir pro Nether Lá vai ter os materiais Que faltam Olha só como que dá pra quebrar bloco rápido Eita peguei um fóssil Eu tinha encontrado esse bichinho aqui Que ele é um Nether portal Cliquei nele E vi pro Nether Boa E agora eu não tenho portal pra sair Meu petzinho aqui Ficou com metade da vida Vamos então formar no Nether Eu tenho que pegar meu ocelote Que tá na bolsa A gente vai pegar todo o dinheiro Que tem aqui Eu preciso principalmente De quartzo E um pouco de glowstone Vai baixar um dos piglins Eu tô precisando fazer Um upgrade De meus equipamentos Eu tô muito fraco Tenho que fazer logo A armadura de gober Que é o desafio Que eu tô tentando Um trilhão de anos já Essa espada aqui Tá bom por enquanto E esse mod de morphe aqui Ele é muito conveniente Você pode pegar todas as coisas Olha esse daqui Vai causar dano de fogo Ser um blazer no Nether É a coisa mais conveniente Tem diamante no basalto Ô louco Tem dinheiro em tudo aqui Olha cobalto Ah tem o Tinkers Construct Verdade Pena que o Tinkers Ele é bem mais fraco Até do que esse laser aqui Oi bicho feio Glowstone é bom Eu preciso de bastante Quartzo Pegamos do teto Olha esse daqui É o Nether gober Ah mas não adianta Eu tenho que ter a picareta Do gober Verdade Eu não consigo pegar agora Eu tenho que fazer Primeira armadura de gober Voltei no bastião Porque eu esqueci De abrir todos os baús Esse daqui É um bastião da ponte Que é muito conveniente Um quadrilhão de glowstone Eu amo esse mod aqui Do laser Ele é muito bom Para pegar recurso Agora quando você quer pegar Outras coisas assim Ele não presta para nada Ele é só bom Para minerar Olha um crazy frog Esse daqui É um mob voador Que a gente não vai usar Mais alguns acessórios Um pouco de netherite E aqui nesse baú Senhoras e senhores Nesse mod de acessório Esse daqui é o mais quebrado Ele duplica tudo o que eu causo Ele aumenta em 120 Todos os meus stats Cadê ele? E tome Eu tô mais rápido Tô causando mais dano Tenho o dobro de vida É o melhor acessório de todos Isso significa Que esse daqui tá causando 15 Só que por estar na forma de blaze Eu causo 4 de dano a mais Então ele causa 19 19 vezes 2 Esse marretão aqui Sofreu um buff cabuloso mano Eu tô dando 7 trilhões de dano com ele E eu ataco mais rápido Nessa estrutura tem um bicho muito forte Pera aí Deixa eu encontrar ele Ele tem 1 bilhão de vida Dá pra ver Esse cachorro tem 18 corações Foi de base Obrigado pelo livro Aqui Esse esqueleto cabeçudo tem 30 de vida E tem uns níveis de defesa Tum Meu Deus Eu tô mais forte do que eu achei que seria Obrigado pela cabeça E eu encontrei uma luva Que aumenta o meu dano também Eu tinha esquecido Como que é apelão Você sair pra explorar Nesse modpack O dinheiro infinito Pode tá virando a esquina Vamos sair daqui Eu quero ver mais estruturas Olha uma dungeon Tem TNT aqui dentro Ih Escrelo do Wither Agora eu percebi também Mas eu tô com 3 barras de vida Aquele artefato Ele é muito OP Mais coisas daqui É tudo do mod de magia Mais glowstone Eu tô procurando alguma coisa Que não vá de base Com um hit meu agora Depois desse acessório Mega tunado Tá difícil encontrar uma coisa Que eu não cometa Um hit nela Vai de base Isso daqui é uma fortaleza do Neds Tome Oi Blaze Nossa finalmente eu tenho acesso A meus amigos Os originais Ah mas no formato de Blaze Que eu tô Não nasce mais Blaze Eu tenho que ficar no formato de logo low Pra nem nascer Blaze Meu Deus e como player Eu tô muito rápido andando Senhor Armado Virei o Fresh Nossa sabe o que eu tava lembrando Tem literalmente Trabuco aqui nesse modpack Meu Deus Eu já tô causando isso de dano Imagina com um Trabuco na mão Olha o Blaze Tocam a máscara de porco Tome Eu liberei uma engraçada aqui Tem um remém na minha cabeça Consegui um pouco de Blaze Rod Vamos voltar a explorar o Nether Como um Blaze E por explorar o Nether Temos que dar uma olhada aqui Nessa fortaleza primeiro Tem bastante coisa boa Caramba Eu dei muita sorte Tem uma espada aqui Que ela dropa raramente Dos bichos Mas é uma drop bem rara E eu consegui do Esqueleto do Wither Ela causa 11 de dano É um pouquinho mais fraco Que a gente tá usando Só que ela não joga o boneco pra cima Deixa eu ver se essa espada aqui Que é um pouco mais fraca Consegue não dar um hit nas coisas Piglin foi de base com um Strider com certeza vai de base com um Piglin que troca ouro Foi de base com um Acabou a energia do meu raio laser Tava minerando quartos Opa tem Ah não É um Piglin com uma antena na cabeça Chega no bicho novo Mas tudo tá indo com um hit Até que a espada é mais fraca A gente tá muito apelão Pena que estamos sem defesa ainda Saímos do bioma amarelo Chegamos no bioma cinza Um barco de Elytra no Nether Se eu não me engano Esse daqui lá embaixo Vai ter pra gente Uma bota de Netherite Istomia Obrigado E umas tralhas Mas essa bota não é bom colocar não Porque ela tem o Curse of Binding ali Eu vou ter que cometer não vivo Pra tirar ela Opa Primeiro bicho que não cometeu não vivo Com uma tacada da espada Oi porco Você tem um chapéu em cima do chapéu Em cima do outro chapéu Eu quero o seu chapéu Vai bastião Você tem ouro pra mim? Esse daqui era o outro bastião da ponte Eu dei muita sorte Outra estrutura que me deu O acessório apelão Só que dessa vez Mano isso é muito engraçado Ele tá com o chapéu do Heisenberg Do Breaking Bad Um ghast com um chapéu gigantesco Vai ter que ir de base meu amigo Esse é o Crazy Craft Pra você que nunca jogou Crazy Craft Oi Enderman tudo bom? É um hit em você também? É Eu queria um bioma que nasce bastante Enderman Pra eu farmar Ender Põe o que tá faltando lá em casa Pra fazer algumas Crafts também Vim atrás de Enderman Encontrei o bioma que nasce Blaze E voar é uma das coisas mais apelonas No Minecraft Porque ele não consome comida Então é muito barato O que ajuda? Porque eu quero encontrar Enderman Tem abelha no Nether E a abelha tem uma roupa Tem um gato em cima do Piglin Eu quero esse baú Eu quero baú não, chapéu Até que depois de 48 anos Eu encontrei um bioma Que eu achava que nasceria Os Endermens Que que é isso? Esse é o Enderman que eu quero Não é Enderman de mods Mas se esse Enderman aqui Dropar o que eu quero Não tem problema Eu dropo Enderpeu Tem Enderpeu no baú Eu lembro que o modpack Uma vez eu levei um tapa Desses Endermens Mas eu fiquei tão dolorido Olha, tem 27 de vida Que eu só saí fugindo Nem tinha explorado Essa estrutura aqui E eu fingi que nada aconteceu Oi bicho engraçadinho E o que a gente faz Quando no bioma Que era pra nascer Enderman Não nasce Enderman Olha, uma outra estrutura Do Orispawn Tudo bom? É outro daqueles bichos lá De madeira Dropa Enderpeu pra nós Não, dropa ouro, madeira Bicho de madeira Você queria o que? Mais um dia Que eles não me dão As coisas mais apeladas Ô, tadinha Eles já me deram uma vez Uh, isso daqui é bom Eu tô aqui há muito tempo Não encontrei Enderman Nesse bioma Mas eu consegui Algumas Enderpeus Acho que já dá pra fazer Algumas Crafts E também Olha até onde que eu viajei Vamos voltar pra casa É só a gente apertar isso aqui Ih, não me joga na água Nossa, ele me volta pra minha cama Que maravilhoso Eu tava com medo de nascer em Narn O Blaze Gato vence novamente Vamos terminar de fazer Os upgrades aqui Do nosso Mega Minerador O primeiro que a gente Vai tá fazendo É o de bateria Leva ele pro segundo nível E agora leva ele Pro terceiro nível Tome Antes ele tava carregando Um milhão de energia Agora ele carrega Dez bilhões Gazilhões de energia Olha, nem tá sentindo O peido aqui dentro Do meu Elite Energy Cube Tá ótimo Gastou um pouco mais do que um aqui Então a gente tem cinco cargas completas Nesses cubos Esse daqui tá carregado Eu vou levar ele no meu inventário Pra quando eu precisar carregar O próximo upgrade É esse daqui Chamado Void Junk E ele me permite Instalar um filtro No meu minerador Agora Se eu clicar aqui Eu não vou mais Precisar pegar pedra Eu posso colocar tudo aqui Coloca tudo isso daqui São as pedras mais comuns Abre aqui de novo E ele tá na Blacklist Blacklist Ele não vai pegar esses itens Deixa eu só confirmar Olha lá Ele quebrou E não foi pra lugar nenhum Não tá no meu inventário Ele simplesmente deleta os itens Daí Ótimo Assim eu só pego os minérios E o último É o upgrade de luz Que esse daqui Quando ele quebrar E ficar escuro Ele vai colocar A tocha pra mim Agora sim Tá no nível máximo Isso daqui Meu Deus Vamos ganhar dinheiro Vamos ganhar dinheiro E daí todos os itens Vão direto pra minha bolsa Olha isso Ele coloca a luz Automaticamente Meu Deus Eu só tenho que clicar agora Isso daqui é forte Sem dúvida nenhuma Mas tem mineradoras automáticas Aqui que fazem isso daqui Instantaneamente Então eu acho que é justo Pelo trabalho que deu E o último detalhe É que isso daqui Tem fortuna 3 Então fome de minério Nunca mais vai passar Olha o gober lá atrás No nível da ardose Aqui ele é um pouquinhozinho Um tequinho mais devagar Isso daqui é muito divertido Você não tem noção Você olha pro minério Ele é deletado E aparece dentro da sua bolsa Isso daqui deve ser Extremamente conveniente Pra gente minerar netherite Não é mesmo Até porque Craft de netherite É o que mais tem Nesse modpack aqui Já me divertiu o suficiente Com isso daqui Não tô precisando de minério Vamos voltar pra casa Que eu tenho que começar Os upgrades de armadura A gente vai tá fazendo aqui A armadura de gober Porque ela é um ótimo meio Nesse modpack Quando você chega na última dela Então a gente tem que começar Do começo Eu já tinha deixado cozinhando aqui Um pack de gober Ótimo E mais um quebradinho Aquilo ali misturado com Ouro, ferro e dima Faz as barras de gober Tome Conseguimos Mais um pack Eita dois packs Tá ótimo A armadura é do mesmo jeito Que uma armadura normal Só que você mistura ela Com esmeralda E essa armadura aqui Comparada com netherite Ela é bem parecida Só que ela tem um efeito especial E é por isso que a gente Vai usar ela Tome Ela nos alimenta E também faz a gente Respirar embaixo da água Como ser humano Mas a gente é blaze A maioria do tempo aqui Eu quero também As ferramentas de gober Pra gente substituir As nossas de diamante Porque mesmo com lasers Daqui é mais pra destruir Terreno do que qualquer coisa Então quando você quer minerar Um ou dois blocos Ou algum minério Você tem que usar Picaretinha normal Eu nem vou perder meu tempo Encantando Porque a gente já vai pro nether Procurar o nether gober Que é o segundo nível Esse daqui já é bem melhor Que netherite Eu saí do nether Há dois segundos atrás E já tenho que voltar pro nether Eita louco louco Quase que eu esqueci Meu celote da visão noturna E agora eu tenho que procurar Por gober mano Ele é um minério vermelho Bem difícil de achar Que ele se mistura Com o netherrack Pera aí Eu tenho que fazer uma preparação Volto pro world Me vê um cotonete Agora sim Vamos voltar Isso daqui é nether gober Tá vendo De longe ele é um pouco difícil de ver Mas eu tenho que minerar ele Com a minha picareta azul do gober Pra eu conseguir o minério dele Perfeito E se eu usar o meu minerador Eu não consigo esse nether gober Então eu tenho que ser na picaretinha Ah lá Ele é um pouco difícil de ser visto Perto do outro minério aqui Ele é bem chato Mais um pouquinho de nether gober Três minérios do nether gober Em um lugar só Diamante não vou deixar passar também O que ele deu nether diamond Ah é só colocar aqui Que vira um diamond Tome que susto Você tem que ter paciência Pra procurar isso daqui hein Porque o negócio é difícil de achar Tome mais um Dez E eu acho que eu vou minerar ali Até uns dezesseis no máximo Porque cada minério desse vira três O que tem um minério chamado aldemódium Eu encontrei o vibranium O vibranium ele é um upgrade pro aldemódium Ele é duzentos de defesa Só que esse daqui Eu encontro no bioma de oceano De cinco até quarenta e cinco E eu tenho um mega minerador Pera aí Deixa eu pegar Tem um pouco de vibranium aqui Eu vou pegar isso aqui Parece que dá pra fazer um upgrade É sério O modpack é assim Você vem minerar um minério aqui no nether Pra fazer uma armadura Você descobre uma armadura Que dá duzentos de defesa E depois esse laser aqui É a coisa mais apelona Peguei todo o gober que eu preciso Vamos investigar esse outro minério Chamado aldemódium Que ele faz uma armadura Que dá duzentos de defesa Tome e vamos voltar pra casa E procurar um bioma de oceano Vamos virar um peixe Que agora a gente tem que minerar aqui dentro Esse aqui é um bioma de oceano Eu tô com o pressentimento De que esse minério Vai ser extremamente raro De achar Pra começo de conversa Eu não sei nem qual que é a aparência dele Por causa da minha armadura de gober Eu não tomo mais dano dentro da água E tá vendo que a minha saturação Tá sempre cheia Isso deu efeito da minha armadura A barra de fome douradinha ali Isso significa que a minha armadura Tá recuperando a minha fome Olha eu já abri bastante espaço E até agora nenhum sinal dele Eu vou descer um pouco mais pra baixo Vou lá no limite Que ele nasce até a camada cinco Descemos bem mais Eu vou ver se eu encontro agora Um do minério extremamente raro O minério que eu tô procurando Ele parece com ouro Aí toda vez que eu vejo ouro Eu fico feliz achando que é um minério Mas não é Ele é alaranjado Eu já tô aqui faz um tempinho hein E nada do minério Não veio nenhum até agora Pelo que eu pesquisei também O problema é você conseguir um do minério Porque daí você faz uma poção Que é tipo um x-ray E vai te levar pra outro Então o desafio é você conseguir o primeiro Eu tô começando a achar Que o jogo tá me tapeando Houston temos um problema Eu acho que o negócio não existe Olha outra tardes Que legal Essa daqui parece um cofre Guardei um endpoint nela Pra quando eu quiser eu vim escolher Entre essa ou aquela outra Mas o minério não existe Cadê o minério? Uou Uma tardes que tá piscando Tem que guardar a localização Dessa daqui também Ah essa daqui é a que a gente pode Entrar dentro? É isso mesmo? Mano isso daqui é muito quebrado Eu vim procurando minério Extremamente apelão Encontrei uma coisa melhor Isso daqui me permite Viajar em qualquer dimensão Desse modpack Mano E tem umas dimensões aqui Que são muito quebradas Vamos voltar pra casa Fazer a armadura de gober nether E daí eu volto aqui Porque tem bicho muito forte No lugar que a gente vai ir Uma coisa de cada vez Primeiramente Vamos fazer a armadura de nether gober Pra isso eu tenho que derreter O nether gober Carrega o minerador Separa um detrito aqui Ancestral de netherite E vamos guardar ele Mistura o nether gober Com o gober normal E detrito ancestral Pra gente conseguir A barra de nether gober O único problema É que tá faltando netherite Então eu tenho que conseguir netherite Mas pra isso Eu vou fazer uma poção Pra eu ver netherite É tipo x-ray Pra eu fazer a poção de netherite Eu preciso desse item estranho E também isso daqui Ah eu tenho que pegar argilo Eu devia fazer uma casa né Não eu quero a armadura de gober Isso daqui faz um potinho E também um macerador Que a gente vai conseguir Pó de netherite Queima aquilo ali Que a gente vai conseguir O pó de netherite Calcinado Agora a gente faz Uma poção mundana Isso é importante Você joga qualquer Ingrediente aleatório Numa garrafa vazia E daí a gente joga O netherite aqui Que vai fazer a poção Pra ver netherite E com as três poções Se a gente fizer Essa craft aqui A gente vai conseguir A bolinha que dá efeito Porque cada uma dura Cinco minutos Essa bolinha aqui Dura mais que meia hora Quando a gente ativa ela Agora vamos pro nether Como eu sou um blazer Não tenho que me preocupar Com fogo É só eu clicar Isso daqui Que eu vou ver netherite Cadê o netherite Opa opa Olha o x-ray Olha o x-ray Olha o x-ray Aquilo é o netherite Poção é tuitunada Não queria dizer nada não Em minecraft Mas se você puder Adicionar isso No jogo vanilla Ao invés de bicho Que dá susto Nos update Eu agradeço Dá pra fazer esse truque Com qualquer um dos minérios Por isso que eu tava dizendo Que eu só precisava Encontrar um daquele minério Lá da armadura mega tunada Que eu ia encontrar Um bilhão deles Não queria dizer nada não Em netherite É um pouco meio raro Minecraft Eu não sabia que era tão raro Assim agora Eu consigo ver todos X-ray muda o ser humano E essa poção aqui Por algum motivo Ela deixa o jogo meio doido Meu PC aqui Estralou os ventiladores Toma cuidado Quando você usar isso daqui No seu computador Uou Esse daqui é muito netherite Perto de um lugar Só eu nunca tinha encontrado Tanto assim Meu Deus Eu usei só um pouquinho Dessa poção E a gente já conseguiu Um pack e 15 Eu acho que tá bom Eu tenho que encontrar agora Um esqueleto do nether Olha o meu laser minera Nether gober Sim Eu não sabia Bom saber Vou procurar um esqueleto Wither Falei errado Eu só preciso dar uma cutucada Pra eu conseguir As cabeças de esqueleto Que eu preciso Pra fazer a armadura do nether Minecraft Faz nascer os bichos Minecraft Ah é porque eu sou o Blaze Aí os bichos ruins não nascem Eu tenho que nascer como louco louco Quer ver? Vai nascer todo mundo O mod do mutante Realmente tá no top 5 mods Mais apelões Pra você jogar em modpack Você poder virar os bichos Quebra o jogo O esqueleto Wither Não quer nascer Nasceu depois de um tempão E... Yoink Peguei o DNA dele Clicamos no botão mágico E chegamos em casa Bota o meu netherite Pra queimar Faz esse acessório aqui Que aumenta o meu dano Quando eu tô com a vida máxima E vamos equipar ele Porque a gente nunca tem dano suficiente Faz todos os netherite gobers Do nether Que a gente consegue E agora pra fazer a armadura Tá faltando estrela do nether Por isso que eu dei a cutucada Lá no Wither Skeleton Com o cutucão Dá pra gente ir cometer Não vivo lá nos Wither E conseguir a cabeça deles? Dá Mas isso não é muito modpack Não é mesmo? Então vamos fazer Da maneira modpack de fazer Usando um mod Chamado Mobgrinding Util Crafta A festa do craft Tô craftando tudo Crafta Derrete ferro Porque já acabou no meio das craft Crafta Mais um monte de trambôio Crafta O grande trambôio E essa daqui É a última craft Que a gente precisa por enquanto Vamos lá setar tudo isso Fazer um pouco longe da minha base Pra evitar bagunça Oi, tem um baú aqui Que é o Dima do lado É a mesma coisa A gente começa com o bloco Que tem um ralo em cima E drenam os níveis de XP Pra encher ali embaixo Pega o primeiro balde de XP E vamos fazer um molde de XP Que a gente limpa a craft E faz isso daqui do Jelly Baby Agora a gente vai montar a área Que vamos spawnar os bonecos Deixa eu marcar esse bloco aqui Que vai ser o centro E eu vou fazer o ventilador e a hopper Ah, tem que fazer os upgrades também Mas são baratinhos Pera aí O upgrade de largura Tem que ter mais ferro Ventiladores configurados Vamos fazer a área de cometeção de não vivo O cometedor de não vivo Me vê 10 do upgrade de saque Configura a nossa hopper interdimensional Coloca alavanca em tudo nesse mod E eu gosto porque ele usa alavanca É muito bom Inclusive já é pra ele estar dando dano Olha só Isso, perfeito Só fechar isso daqui E o nosso setup tá ativo Eu só preciso agora Fazer o spawner dos bichos Que é com essa craft aqui Pra isso eu preciso de XP solidificada Eu tenho que ficar um tempo então Retirando a minha XP Pra fazer bebezinho de XP Naquele bloco ali E depois de um tempinho Eu consegui craftar o spawnador Agora a gente mistura Com um balde de XP O nosso cotonete de Wither Skeleton E uma semente E a gente vai conseguir A comida de galinha Eu preciso achar uma galinha agora E dar essa comida pra ela Pra eu conseguir um ovo de Wither Skeleton Também me veio essa outra comida aqui Que a gente vai fazer O solo do mal Que vai nascer bicho do mal Vamos lá Eu tenho que achar duas galinhas Quando você precisa Os bichos simplesmente desaparecem E na minha busca por galinha Eu tava dando azar Já que nem nos biomas vanila Elas estavam nascendo Eu tô procurando até pelo mapa E não tô achando galinha Raposa Fantasma Vaca de maçã dourada O que? De maçã dourada encantada Meu Deus Deixa eu voltar pra casa Eu vou fazer cotonete Pra eu duplicar esse bicho Se isso daqui funcionar Eu sou o homem mais feliz do mundo Por favor Deixa eu funcionar Perdão pra quem tá assistindo Na TV da sala Daqui a pouco vocês vão entender Vamos continuar procurando uma galinha Eu queria saber Como que galinha É um dos bichos mais difíceis De encontrar no modpack inteiro Achei a bendita da galinha Pega o DNA dela Em uma a gente vai usar esse negócio E na próxima A gente vai usar esse outro negócio Perfeito Me deu dois ovos E olha onde que eu fui encontrar essa galinha A minha casa tá aqui em cima Faz bastante desse vidro aqui Eu tenho que trocar aquele vidro Que eu já tenho ali por esse vidro E agora o nosso setup tá pronto Esse vidro aqui deixa as coisas escuras Com um dos ovos que a gente fez Eu tenho que vir aqui agora E colocar esse ovo Que vai fazer uma terra roxa Que vai permitir que os mobs Spawnem aqui dentro Tá vendo? Olha só Tudo spawna E daí a gente tem que meter no vivo neles Usando ventilador E a farm tá funcionando Aí tudo que é dropado aqui dentro É pra vir parar nesse baú Não é mesmo? Cadê os itens? Por que não tá pegando? Aí consegui fazer funcionar Olha só Quanto de coisa aleatória Que dropa nessa farm Aí todos os mobs que nascem O item vem aqui pra direita E a XP Entra aqui pra fazer Jelly Baby Esses bebezinhos A gente vai ter que utilizar eles daqui a pouco Pra gente conseguir sumanar os Wither Skeleton Tem que deixar isso aqui funcionando agora Mano Dropa muita coisa aleatória nisso daqui Então eu deixei a minha farm farmando Pra ganhar um monte de dinheiro Eu descobri que esse mod de baú aqui Que a gente fez de obsidiana Tem um dele que é de madeira Deixa eu fazer aqui Porque eu tenho um quadrilhão de madeira nesse mapa Três packs mais um pouquinho E olha que eu nem gastei tudo Deixa eu ver agora se eu consigo montar Um desses baús gigantescos aqui do lado Quebra o que já existe agora Coloca a interface Porque isso daqui é o que interage com o Hopper E vamos montar um É só colocar isso daqui Não, a dimensão tá errada Agora foi E tá entrando os itens Nossa, tá entrando na Hopper Aqui dentro desse baú gigantesco Só que esse não é tão grande A gente pode fazer ele muito maior Vamos quebrar ele então E daí a gente vai montar de novo Só que bem maior Esse é um dos mods mais engraçados Que eu já joguei nos últimos tempos E o tamanho ficou tão grande Que eu tive que fazer mais um monte de baús Eu acho que agora a gente tem armazenamento Pra guardar as coisas dessa farm né O baú é maior do que a farm Esse negócio abre Nossa Ele é gigantesco Adorei esse mod E eu fiquei o resto do dia Drenando a minha XP Pra eu conseguir acelerar o processo de produção Dos spawners de Wither Skeleton Agora que eu consegui um pack Do bebezinho de gelatina A gente coloca ele no spawner aqui dentro Junto com o nosso ovo de Wither Skeleton E liga Agora tem Wither Skeleton na nossa farm Vamos ver quantas cabeças que a gente consegue Nesses daqui Conseguimos um total de nove cabeças de Wither Skeleton Ah eu tenho que ficar aqui mais um tempo Então eu passei o resto do dia Pra conseguir mais um pack de gelatina Consegui um pouquinho mais que um pack aqui de gelatina Cada um desses sumona um Wither Skeleton Vamos sumonar todo mundo então Os Wither Skeleton já foram farmados E dessa vez a gente conseguiu sete cabeças Tá ótimo Vamos sumonar os Wither Nesse ponto que a gente tá Eu já tô nem aí A minha armadura não tá encantada Mas eu acho que a gente tanca Nossa E o próximo Wither vai ser mais forte que esse Aqui a gente tem o mod que os bagulhos ficam mais difíceis Mê Mas que nem eu disse Eu consigo voar Olha só o tanto de dano que eu dei no bicho Não Volta aqui o Wither Volta aqui o Wither Dois hits ele já tá aqui Ótimo Perfeito Eu acho que tanco tranquilo então Tom Primeiro foi de base E se eu enfrentar o Wither Como um Wither Com três gatos na cabeça Eu acho que assim eu sou mais forte Eu quero imunidade e o efeito dele O segundo foi de boa No terceiro apareceu uma fase nova Ele fica invencível por um tempão ali Olha lá a fase Tá vendo Ele recupera a vida Uou Olha o tanto de dano Ele causou em mim Mano não tá de brigadeiro não Não tá de brigadeiro não Isso daqui Olha ele tá sumando uns bichos Caramba Tá ficando difícil Vou pegar só quatro Que é o que eu preciso pra fazer minha próxima armadura Cadê minha estrela E agora a gente consegue puxar a próxima armadura Que é o Gobber do Nether Essa deu bem mais trabalho de fazer do que a última Tome Se a gente tirar essa daqui e colocar outra Tá vendo que a barrinha fica azul Na armadura azul que eu tô usando agora Ela tem o comecinho só da barra verde de armadura Mas se eu colocar a armadura vermelha Eu ganhei mais meia armadura de defesa É um upgrade Além disso eu quero a espada A picareta O machado E a pá Eu tava tentando aqui descobrir Quanto de dano que a gente tá causando Só que eu não consegui Então a gente vai fazer um bonequinho aqui pra ver Porque a gente tem algumas opções de equipamento agora O que a gente tava usando antes É esse daqui Ele tá causando noventa e sete Quê? Oi! Tem um quadrilhão de acessório diferente Mais a forma do Blaze Que me dá força E esse daqui que é outro Ele causa noventa e quatro Só que ele ataca um pouco mais devagar E a espada do Gobber Que eu acabei de fazer Ela causa noventa e um É a pior de todas Mas eu acabei de fazer Então vou usar Mas se bem que esse daqui é o Crazy Craft Eu vou usar esse machado Porque ele é de zumbi villager E ele dá o efeito de haste Que me faz atacar mais rápido Eu consegui ele aqui nessa farm Ele tem as drops raras dos mobs Ó aqui ó Consegui a espada do zumbi também Vamos tirar o boost da nossa forma Agora a gente vai virar o player normal Quanto de dano que a gente tá causando? Tome Cinquenta e três Agora eu voltei pra forma de Blaze Subiu pra noventa e quatro Agora na forma de Havager Que deve ganhar um boost cabuloso Subiu pra oitenta e cinco É mais fraco que Blaze Vindicator deve ter um boost Bem grande de dano né O que? O Blaze é melhor do que todos Ele causa noventa e quatro Wither Skeleton Causa um total de cinquenta e seis Mano o Blaze é muito quebrado E finalmente como Wither Três gatos na cabeça Esse daqui eu acho que deve ser O que mais causa dano né O que? O Blaze é o mais forte de todos Não eu me recuso a acreditar O Blaze tem a forma mais forte de todas Impossível Realmente O Blaze é o mob supremo do Crazy Craft Apesar da gente já ter a forma suprema Eu acho que tá na hora Da gente liberar A casa suprema né Porque eu já construí um monte de coisa Eu não tenho onde morar Eu tô morando na rua Pelo amor né Logo logo E aqui eu tenho praticamente O Creative Mode Porque eu posso voar Enquanto eu construo Fazer uma casa bem grande Ô louco Essa é nova Eu vou achar que todo mundo Só dormia nos meus vídeos Eu não sabia que cair a maçã Da folha de carvalho escuro Eu vou ter que testar Então eu vou Não acreditar nisso por enquanto Até eu testar Farm de ferro Todas funcionam no princípio De que você tem que assustar O villager com um zumbi E o zumbi tem que tá olhando pros villagers Villager olhando pros zumbi Daí eles assustam E nasce um Iron God E daí você comece Não vivo nele Toda farm de ferro é isso Isso é verdade Eu acabei esquecendo Mas no vídeo lá do One Chunk 100 dias com um chunk Da semana passada Que você tem que assistir O total final foi 3.724 trocas realizadas com villagers Ele se chama Easy Villagers Ele dá algumas outras funções também Como você trocar ali a troca na hora Sem você ter que tirar E colocar o bichinho Eu gosto muito Porque ele agiliza Todo esse processo Que às vezes é bem apelão Impossível Completamente impossível Isso vai contra todas as leis da humanidade Mas pra fazer essa casa aqui Eu dei muita sorte Que a gente tá jogando no Crazy Craft Porque aqui a gente tem Um machado com 5 mil de durabilidade Isso significa que coletar madeira Não foi nenhum problema E essa casa Ela foi quase que inteira Construída com tronco Então a gente teve que gastar Muita ferramenta Pra fazer toda ela Além disso Eu também decidi encarnar O espírito do Crazy No Crazy Craft E fazer uma casa bem doida Eu não liguei muito pras cores Eu só coloquei qualquer coisa E o resultado final Eu gostei bastante Porque ela ficou bem colorida No espírito do modpack Uma bagunça essa casa ficou E também ela é um design Que tinham me mandado No Tok Tok Há bastante tempo atrás Se você vê alguma coisa legal lá Me marca que eu vejo Só que o problema Pra construir ela Que eu nunca tinha feito antes É que ela usa muito recurso Cara Vocês não tem noção Mas como aqui Coletar não é o problema Finalmente eu consegui fazer essa casa E ela é muito maior Do que eu achei Que ela realmente seria Ela parece que tá num tamanho normal Nessa casa Só que você não tem noção Ela é gigantesca Olha eu também tô com capacete Do tentacru Antes da gente chegar perto Dessa casa Só pra dar uma brincadeira Esse machado aqui Ele tem 5.200 de durabilidade Eu usei quase que um inteiro Metade do outro Quase metade da minha pá E metade da minha picareta Se a gente for brincar Foram extraídos Com as minhas ferramentas Pelo menos 10 mil blocos Esse daqui é um outro mod também Que daqui a pouco eu mostro Mas ele é mega pelão E só por causa dele Que eu consegui construir essa casa Mas mano Se for pra eu chutar Eu acho que isso daqui Sem brincadeira nenhuma Tem uns 7 mil blocos Eu vou te mostrar o porquê Chegando perto Você consegue ter uma noção Lembra do baú gigantesco? Então Olha o tamanho dessa casa Ela é absolutamente monstruosa Não vamos olhar pra cá Eu tive que tirar alguns detalhes Pra eu conseguir construir tão rápido Nem olha pra cá também Tá faltando umas coisas Mas a gente vai fingir Que não tá faltando nada A gente tem o primeiro andar Com uma parte aqui embaixo A gente também tem o segundo E o terceiro andar Eu fiz uma casa de três andares Como sempre a gente não constrói interior Porque quem constrói interior Não é o loco loco E essa casa Ela é tão ridícula de material Porque se você perceber aqui Quase todas as paredes Elas são duplas São dois blocos de parede Numa casa desse tamanho Sem brincadeira Ela deve tá entre 5 e 7 mil blocos inteiros aqui E eu também descobri esse mod aqui Que ele é super legal Mas se você coloca Um monte de bloco aqui E você quer levantar uma parede É só você segurar isso E clicar Tá vendo? Foi assim que eu consegui construir Mas eu só descobri isso no final Quando eu tava quase terminando essa casa Se eu tivesse prendido antes E eu gostei muito Que no resultado final Ela tá bem crazy Do Crazy Craft Olha isso, cara Com a zona colorida Que não faz sentido nenhum Madeira azul na pedra Com madeira amarela no meio E tá muito divertido Mas agora Eu tenho que me preparar ainda Porque eu quero Mexer com o último mod Aqui no Crazy Craft Pra gente ver umas coisas bem doidas Mas, Logulão, o que você vai fazer com essa casa? Nossa, eu forcei minha voz doida agora, hein? Larga ela aqui por enquanto Eu quero mexer com o mod bem mais legal Pra mexer com esse mod bem mais legal Me vê um quadrilhão aqui de compasso O máximo que eu conseguir craftar E vamos encontrar a Tardes que eu tinha achado antes Ela tá lá na frente Eu encontrei ela numa caverna aleatória Enquanto eu tava minerando Procurando aquele minério raro Vamos! Eu sei o que eu tô fazendo nesse mod Não! A gente vai mexer com coisa nova Mods que nunca foram utilizados E vistos na face da terra antes Eu tô animado esse mod muito legal A gente tem que visitar esse waypoint azul aqui Que se chama Usar essa Tardes Ó, já até cavei o buraco Quando eu saí ele aqui Cadê isso? Olha a Tardes aqui Me dá uns blocos Me dá uns blocos Me dá uns blocos Deixa eu fechar isso Quem já assistiu o Doctor Who Já sabe o que é isso Quem não assistiu o Doctor Who Não sabe o que que é Mas, esse daqui é o mod Desse bagulho E é basicamente Uma máquina do tempo Na lore da série é bem legal Mas eu não assisti! Eu só sei do mod do Minecraft E do mod do Minecraft Isso daqui serve pra gente Pular de uma dimensão pra outra Na lore do Doctor Who também Isso daqui é uma entidade viva E você precisa se tornar amigo dela E o jeito que você se torna Amiga dela no Minecraft É você clicando com itens de exploração Tá vendo que eu tô clicando Com o meu compasso aqui E ela tá comendo? Ah lá, ela abriu! Eu tenho que fazer isso Até abrir a porta Ihuuu! Aí isso daqui É como se fosse uma dimensãozinha ali Olha só Eu vou powerpassar Vai carregar o Minecraft Uou! Minecraft? Alô Minecraft? Aonde que eu me enfiei? Eita, tem música aqui Desliga a música! Não consegui desligar a música Tive que mutar o jogo Olá, tardes! Tudo bom? Mas isso é uma máquina do tempo Dentro do Minecraft Ela não tem como viajar no tempo Porque Minecraft não funciona desse jeito E ela tá meio detonada Porque a gente encontra ela Arregaçada desse jeitão aqui E ela é também uma entidade É um ser vivo Como é que essa máquina é um ser vivo? Não me pergunte Pergunte pra quem escreveu Dr. Who Oi, tudo bom? Como que eu clico? Ih, eu tenho que assistir o tutorial desse bagulho Acabei de mexer um negócio Ih, Ih, Lugulou Lugulou Ai, esse bagulho tá velho Pôde Eu tenho que sair daqui E craftar uns negócios Oi, tardes! Me deixa sair Tchau! Daqui a pouco eu volto, tá? Ih! Vamos voltar pra casa Tomei na jabiraca É um mod de máquina isso daqui Mas eu tenho todos os materiais Pedirão de mod de máquina Lugulou Faz esse treco feio Aqui eu coloco treco feio Faz um monte de craft nada a ver Faz essa craft nada a ver Faz essa outra craft aqui nada a ver Isso aqui é uma estação de trabalho Que a gente vai ter que usar Do lado de lado Coisa estranha Faz essa craft nada a ver Mais craft estranha E esse daqui é o último trambolho Que tem que fazer A gente não tem tempo pra explicar O que cada uma coisa faz Volta pra tardes Agora se a gente vier aqui no motor Que é esse blocão aqui Clica nele E a gente tem que usar o capacitor Ah, não! Ele tem um motor quebrado aqui, ó Troca Coloca esse daqui aqui Tome E você tem que fazer o minigame do Abugus Instala um outro componente também E tome Tudo está instalado Volta pra sala principal E clica num botão vermelho retangular Esse daqui, ó Tome Esqueci de ligar a máquina Você tem que clicar num botãozinho aqui Clica no botão de novo E ela está se reabastecendo agora Eu acho que agora a gente consegue voar Ah, ela não está se recarregando Por quê? Agora nesse painel aqui A gente pode escanear Por biomas Que a gente quer encontrar Esse daqui são todos os do Overworld Mas eu não quero ficar no Overworld, não E aqui a gente pode escolher a dimensão, ó Mundo do Cristal Aufheind Dangerous Order Ih, tem muita coisa Eu dei uma olhada e eu posso pular pra quase todas aqui que tem nesse modpack Mas eu quero uma que se chama Village Mania Porque é Villager Eu acho que é só a gente clicar aqui que a gente começa a viagem Uou, 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 uou Ah, uou, 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 Eu não acredito, eu não desisti de você, eu vou montar um modpack um dia só pra jogar com esse negócio Mas agora a gente tem que sair, eu tô com medo de estourar de novo Eu tava conseguindo fazer o negócio funcionar, ele tava lá naquele ponto verde Foi a última vez que eu vi ele, eu tirei ele e trouxe pra cá Ele tava funcionando E como já é de costume, no final do vídeo eu conversei um pouco sobre como que foi jogar esse modpack Não joga isso daqui se você é que nem eu, distraído Mas esse modpack ele é muito divertido E eu claramente não fui vencido por um mod que me confundiu É sério, eu ainda vou montar um modpack só pra jogar aquele mod lá Mas o Crazy Craft, ele é extremamente divertido, cara Se você curte a pegada do All The Mods ali, você vai curtir muito o Crazy Craft Porque ele é um All The Mods com mod absurdo e engraçado É muito fácil de você quebrar as coisas aqui E também é muito fácil de você desquebrar e se tapear Porque os bichos também são muito fortes, então toma cuidado Então se o teu PC conseguir rodar esse trampoio aqui que é esse modpack com mais de 350 mods Joga, cara, é uma das coisas mais divertidas Espero que você tenha gostado, meu querido Não se esquece, terça-feira que vem, em 18 horas, tem mais um vídeo de 100 dias Se você for membro, você assiste o vídeo assim que ele ficar pronto E até semana que vem com mais uma aventura Onde eu vou aprender a usar o mod do TARDIS Eu não fui vencido por um mod nunca na minha vida inteira E até semana que vem, em 19 horas, tem mais um vídeo de 100ml E até semana que vem, em 20 horas, tem mais um vídeo de 100ml E a gente se vê lá, eu vou ver com mais uma vez E você vai ver com mais um vídeo de 100ml E aí, eu vou ver com mais um vídeo de 100ml